O homicídio foi registrado no bairro Nova Sucena. A PM foi informada que um rapaz foi baleado e estava no meio da rua. A polícia foi rapidamente para o local e constatou a veracidade da denúncia. A vítima do homicídio foi identificada como Rian da Silva Nascimento, de 29 anos de idade. Rian era um velho conhecido da polícia, onde colecionava algumas passagens pela delegacia. Inclusive, Rian estava em liberdade aproximadamente duas semanas, pois ele estava preso na unidade penitenciária de Balsas. Rian foi seguido por dois elementos que estavam em uma moto. Ele foi atingido com sete disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A polícia civil agora está investigando a motivação do crime e trabalha para localizar e prender os criminosos. Essa vítima já tem várias passagens pela polícia, inclusive tem 15 dias que ele saiu do presídio. Acreditamos que deva ser acerto de conta. Já foi feito o boletim de ocorrência, entrega a delegacia de polícia que compete investigar o caso. A polícia militar também está fazendo levantamento no intuito de identificar esses acusados. A polícia militar também está fazendo levantamento no intuito de identificar esses acusados.